Olá você, muito bom dia! Está no ar o Você em Dia. Hoje um pouquinho mais tarde, né? Obrigada pelo carinho, pela atenção. Você é você mesmo que está ligadinho aí. Pois é, fique com a gente porque está no ar o programa da família Sergipana, às 8h10. E hoje a gente entrou um pouquinho mais tarde, mas é claro que a gente vai estar com aquele mesmo compromisso e responsabilidade de sempre. Aquele sorriso. E você levanta aí da cama, é! Porque o programa promete. Dá uma olhada no que nós preparamos com muito carinho pra você. No programa Você em Dia, desta segunda-feira, você vai ficar muito bem informado com as notícias do Estado, do Brasil e do mundo. No momento culinário, um delicioso arroz cremoso de dar água na boca. E tem música que retrata as belezas de aracaju. É isso mesmo! E você de casa também vai conferir junto com a gente uma exposição. É uma exposição que não está em cartaz, mas que fez muito sucesso. E nós vamos mostrar pra vocês detalhes. É hoje, é aqui no Você em Dia. E olha só, que tal começar o dia com aquele pensamento positivo? Pois é, a frase do dia é do Norman Vicente. Pode vir naturalmente, pode! Para alguns, pode vir naturalmente. Mas também pode ser aprendido, pode ser cultivado. É só você mudar os seus pensamentos. E aí você vai mudar o mundo. Eu tenho certeza disso. Vamos mudar juntos? Vamos! Que tal? Que tal começar essa segunda-feira maravilhosa, mudando tudo? Solta o som, gente, porque está no ar o Você em Dia. Vamos cultivar o amor, vamos plantar mudanças nesse mundo, não é? Nesse mundo que muitas vezes parece tão cruel, tão desigual. Pois é, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que mudar. É verdade, eu preciso mudar. Você precisa mudar. Então põe isso na sua mente. A partir de hoje eu vou cultivar coisas boas. Pensamentos positivos, tá bom? Então bom dia, minha equipe maravilhosa. Muito bom dia para você, nosso convidado VIP. Que tal curtir o programa que tem o melhor conteúdo da TV Segipana? É entretenimento na medida certa, viu? Gente, na sexta-feira nós exibimos um pouquinho do que é que vem por aí na nossa programação. E hoje a gente vai começar matando um pouquinho também dessa curiosidade. Para quem perdeu aí na sexta-feira, você vai conferir muita coisa bacana. Tem quadros novos, nós repaginamos aqui tudo com muito carinho para você de casa, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Tá pronto aí? Tá preparado para a gente mostrar para você de casa aí essas novidades, as mudanças? É isso mesmo. Tá pronto, produção? Simbora, joga aí. Quem disse que em time que está ganhando não se mexe. A seleção de craques do Você em Dia entra em campo para anunciar as novidades que o programa reserva a partir de segunda-feira. Tem mais informação, interatividade, emoção e muita diversão na sua revista eletrônica diária. As suas manhãs de segunda vão ficar mais produtivas com a estreia do quadro Lá em Dia. Curiosidades e dicas práticas para tornar a sua rotina ainda mais especial. O quadro mais saboroso da televisão sergipana vem reformulado. O Gastronomia em Dia será comandado por um novo chefe, Eduardo Lopes, o Dudu. Então já sabe, prepara a caneta e o papel para anotar todas as terças e quintas-feiras o passo a passo de receitas práticas e deliciosas. No Mochilink, Rogério de Melo, sempre de algum ponto da cidade, vai trazer curiosidades, entrevistas e muita interatividade. Além, claro, de continuar mantendo você muito bem informado com as matérias especiais, com tudo o que rola no estado. E vamos revelar talentos da teledramaturgia sergipana na estreia da série Destino Sergipe. E para curtir o fim de semana, Leonardo Dias traz o roteiro para sua diversão na capital e interior do estado. Tem ainda dica de teatro, filmes e livros. E eu estarei aqui, ao vivo, esperando por você. Olha eu aqui, esperando por você. Daqui a pouco o Rogério de Melo vai dar um bom dia especial, porque ele vai trazer novidades, viu? Curiosidade, uma exposição linda daqui a pouco. Mas agora, ó, tem quadro novo pintando na área. Tem, sim, senhor, gente. É o Lar em Dia. Toda segunda-feira nós vamos mostrar, você já viu aí, não é, alguns detalhes desse quadro. São dicas práticas para te ajudar na rotina de casa, do escritório. E para isso a gente precisa da ajuda de um profissional, não é? Então, nós convidamos a personal organizer, a Priscila Randon. Ela que é especialista no assunto. É maravilhosa, vai dar dicas que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, ó, já coloca aí na sua agenda. Toda segunda-feira tem o quadro Lar em Dia. Bom dia! A partir de hoje estarei aqui com vocês, no programa Você em Dia, com o quadro Lar em Dia. Trazendo novidades, dicas, práticas para ajudar você aí na sua casa. Eu me chamo Priscila Randall. Sou bióloga, mestre em sustentabilidade e também sou personal organizer. Talvez você aí em casa nunca tenha ouvido falar nessa profissão. Mas personal organizer é uma profissão que traz organização, facilidade, praticidade aí na sua casa e na sua vida. E aqui, com todo esse conhecimento, tanto da biologia, da sustentabilidade e da organização, estamos trazendo dicas para facilitar o seu dia a dia e ajudar que sua casa fique organizada e sustentável. Vamos lá para a dica de hoje? Então, a nossa dica de hoje vai ser como turbinar o detergente. E o que a gente vai precisar? Aqui, ó, tem um recipiente de 500ml, qualquer um que você tenha na sua casa, para condicionar aqui o detergente turbinado. Vamos precisar também de detergente, qualquer detergente que você usa na sua casa normal, né? Pode ser neutro ou pode ser outros mais que você utilize, que compre no supermercado ou em qualquer outro local. Então, aqui a gente vai usar 375ml de detergente. Isso porque a gente está querendo fazer 500ml, né, de detergente turbinado. E o que a gente vai usar para turbinar? A gente vai usar 125ml de vinagre de álcool. Então, por que vinagre de álcool e não outro tipo de vinagre? Porque na limpeza a gente costuma utilizar vinagre de álcool por ser um vinagre mais ácido e que por isso ele consegue ter um poder de limpeza maior do que os outros tipos de vinagres. Então, em qualquer limpeza que você tiver que usar o vinagre, é sempre bom usar o vinagre de álcool. E nas nossas próximas dicas vocês vão ver que a gente vai usar muito vinagre de álcool. Então, para a gente fazer isso, a gente utiliza para essas medições um copo medidor, o que você tiver na sua casa para medir as quantidades, e um funil depois para a gente colocar toda essa mistura aqui dentro do nosso recipiente de 500ml. Vamos lá fazer a nossa dica de hoje? Mas antes de começar a dica, nós vamos usar luvas de látex ou luvas de borracha que você tem em casa. Por quê? Porque a gente está fazendo um processo químico e também vocês mulheres não querem estragar as unhas, né? Então a gente sempre usa uma luvazinha que tem em casa para proteger as mãos. Também contra o ressecamento dos produtos químicos. Então, colocando a luva. Vocês vão ver que essa dica é muito simples. Qualquer pessoa na sua casa pode fazer. Tanto você, dona de casa, como a sua funcionária. Então, você vai abrir o seu recipiente aqui, vazio de 500ml. Pega um funil, né? Para me sujar aqui a bancada. E somente a gente vai misturar os dois ingredientes. O detergente e o vinagre de álcool para fazer o nosso detergente turbinado. A gente vai pegar aqui o detergente, os 375ml. Com o funilzinho, vai colocando. Às vezes ele demora um pouquinho mais para fluir, porque o detergente às vezes é mais grossinho. Mas, ó, está vendo que não faz sujeira nenhuma. Coloca os 375ml. A gente vem agora com o vinagre. Pronto. Tira o funil. Fecha o recipiente. E pronto. Seu detergente aqui, ó, turbinado, já começa a funcionar. Legal, né, gente? E você, dona de casa, curtiu? Então, compartilhe nas redes sociais e mande seu comentário para o programa. Espero vocês próxima semana com mais uma dica esperta, prática, para ajudar no seu dia a dia. Até a próxima. Tchau. Olha aí, gostei da dica, Priscila. Gente, é só para começar. Esse quadro já é sucesso, viu? Então, você já sabe, toda segunda-feira, lar em dia para você. Dicas incríveis, viu? Para o seu dia a dia. Fique ligadinho. Priscila, beijão, estreia aí com chave de ouro. Agora, estou com saudade do meu moreno jambo. Moreno mais famoso da televisão. Bom dia para você, meu moreno jambo. Bom dia, Jaqueline Cruz. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Olha só, eu falo ao vivo, direto do Pátio da TV Atalaia. E vou trazer, assim, uma grande novidade. Ou melhor, um grande trabalho deslumbrante, né? Que daqui a pouquinho vocês vão saber o que é. Na verdade, é uma exposição de fotos, né? Que ressocializa, né? As fotografias, elas ressocializam pessoas, né? De um trabalho voluntário, de um projeto lindo. Que vocês, né, vão acompanhar daqui a pouquinho, né? São fotos deslumbrantes. Só para mostrar um pouquinho, né? Desse trabalho de uma grande fotógrafa. Que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Olha só. Vida de mulheres que buscam novas oportunidades na vida. Jaqueline Cruz, é com você. Você está linda hoje, viu? Muito obrigada. Você também, como sempre, meu moreno jambo. Está demais esse Rogério de Mello. Estou super curiosa para conferir detalhes. E você também, não é? Pois é, agora eu vou fazer o seguinte. Já que ele está lá com a exposição, vou contar uma coisa para vocês. Vou chamar um quadro que ele gosta. Ele gosta, não. Ele adora. Você já sabe, não é? Ou tem que ter comida ou tem que ter música. Então, se você chutou numa dessas duas aí, você acertou, viu? Vamos falar de comida. E dá a receita de hoje para começar muito bem a semana, para inovar aí no seu cardápio. Muito bom. E é um prato aí, gente, que é um prato chique, tá bom? Você gosta, não é? Gosta de poder, não é? Dia dos namorados está chegando. Aí você vai poder inovar. Pronto. Já veio na mente agora, ó. Hoje tem um arroz cremoso. Delicioso, saboroso. E olha só, o prato leva creme de leite, requeijão cremoso, o queijo coalho. Ai, gente, já deu água na boca. Deixa, deixa, deixa para a gente conferir. Aí, porque o passo a passo você vai acompanhar aqui no nosso Momento Culinário com a Priscila Costa. Também hoje é só Priscila aqui no programa, não é? E você, gostou aí do novo horário? Luiz Batia arrebentou. E depois a Priscila. E assim a gente continua, tá bom? Priscila Costa agora com você no nosso Momento Culinário. Um arroz cremoso. Momento Culinário. Ofrecimento Sarandi. Se é Sarandi, é da família. Bom dia para você que está em casa acompanhando a gente. Começa a partir de agora mais um quadro do Momento Culinário, que eu tenho certeza que você gosta bastante, né? Afinal de contas, você deve estar em casa e agora o que é que eu vou? Prepara para o almoço. Ou então tem alguma comemoração especial logo mais e você não sabe o que é oferecer em um jantar, por exemplo? Calma, porque nós vamos dar uma ideia. Nós vamos ensinar a você a fazer um prato super prático, elegante e sofisticado. Para isso, a gente conta com ela, a nossa querida Priscila. Ela que é uma verdadeira experta no mundo da gastronomia. Tudo que ela faz é uma delícia, né? Ela esteve ao vivo lá no nosso programa e hoje está recebendo a gente aqui na casa dela para ensinar a fazer. Bom dia, Priscila. Bom dia. Você vai ensinar a gente a fazer o quê? Vamos fazer, né? Com arroz ao forno cremoso. É um prato único, né? Você não precisa de acompanhamento, nem carne, nem feijão. Pelo que eu pude observar, os ingredientes são aqueles ingredientes que a gente tem em casa com muita facilidade, né? Isso. Então vamos aos ingredientes? Vamos lá. Arroz branco cozido, queijo prato cortado em cubos, queijo ralado, presunto cortado em cubos, milho verde e ervilha, creme de leite, requeijão cremoso, batata palha, frango cozido desfiado, coentro e cebolinha a gosto. O que a Priscila vai ensinar a fazer aqui, esse arroz ao forno, você vai colocando os ingredientes na medida da quantidade do arroz, acertei? Isso, conforme o seu gosto, né? Então prepara, é simples, Priscila? Isso, bem simples. Aqui está o nosso arroz. Aqui já foi cozido. Já, está cozido, já com sal. Você coloca o frango. Aqui mesmo, né? É, aqui mesmo. Você coloca o seu frango. Aqui mesmo. Com milho verde e ervilha. O nosso presunto. Presunto que você cortou em cubos. Tudo em cubos. O bonito do prato é quando você corta tudo uniforme, né? Uhum. O nosso queijo. O queijinho fica aquele gosto especial ao arroz de forno. Bem prático mesmo, né? É. Você já tem já o arroz. Aí a batata palha. O coentro, a cebolinha é opcional. Você coloca a quantidade que você gostar. E continua misturando. Continua misturando. ingredientes todos misturados. A gente vai para a travessa. Hum. Travessa de vidro. Isso. Porque depois vai ao forno, né? É. A quantidade do creme de leite é até o arroz de carne bem cremoso. Bem cremoso, isso. Pode ser uma caixinha, podem ser duas, três, depende da quantidade do arroz. E a quantidade também que a pessoa gosta, né? Se quer mais consistente, mais cremoso. E aí o requeijão cremoso. Requeijão cremoso, né? Aí tem o que? Meio copo de requeijão cremoso? Meio copo. Depois de tudo misturado, bem misturado, você vai arrumar a sua travessa. Vamos para o queijo ralado. A Priscila já deixou o arroz aqui, ó, todo arrumadinho, bonitinho, misturado, pronto para ir ao forno. Ela separou a pimenta, alguns pimentinhas, que vai servir para decorar o prato, né? Junto com algumas folhas de coentro. Mas não pode decorar agora, tem que ir ao forno primeiro, Priscila. Então está aqui, gente. Agora nós vamos ao forno e vamos usar aquela mágica maravilhosa do você em dia. Quando o contato é 3, eu vou começar a saborear esse arroz de forno. 30 minutinhos ao forno, vai ao forno e o lojeirinho vai se alimentar daqui a pouco. Eu vou dizer a você, se vale a pena você preparar essa receita de casa. E a nossa mágica ficou pronta. Está aí o arroz de forno maravilhoso, né Priscila? Isso mesmo, bem cremoso. Bem cremoso. E agora aquele momento bem difícil, Jaqueline Cruz provando esse arroz de forno maravilhoso que a Priscila fez. Obrigado, Priscila, está uma delícia. Jaqueline Cruz, vou ver se eu levo um pouquinho para você dessa vez. Você acha que ela merece? Merece. Ah, é? Então, Jaqueline, está simplesmente perfeito. Hum, tchau! Tchau! Momento Culinário Oferecimento Sarandi Se é Sarandi, é da família. Eita, vendo? Ele gosta, esse moreno gosta, né? Rogério de Mela aproveitou. E você vai poder também fazer na sua casa. Prepara agora, dia dos namorados. Essa é a dica, né? A dica toda especial aqui do Você em Dia. A dica toda especial aqui do Você em Dia.